Rapaziada, vamos parar de fingir demência, vai velho Vamos lá rapaziada, vamos trocar uma ideia Vamos falar sobre o caso do Vini Júnior Vejo muitas páginas aí se posicionando Muitos canais se posicionando, muita gente pedindo pra mim O Peridão, se posiciona aí Porque a gente curte o seu trampo, você tem um canal de futebol aí Seria legal você opinar a respeito Então vamos trocar uma ideia a respeito desse caso do Vini Júnior Nesse vídeo eu não vou nem colocar patrocínio Não vou nem colocar patrocínio, vou mandar na guela Vou dar a minha ideia Vai ser um vídeo longo, vamos trocar realmente um bate-papo Então você escreva nos comentários o que vocês acham Vamos trocar uma ideia, a gente tá num bar com o meu nome do Win trocando uma ideia O vídeo tá saindo mais tarde, eu tô até fazendo algumas análises a respeito do horário de postar vídeo Pra ver se a galera abraça esse horário mais tarde Tava ajudando minha mãe a desmontar uns armários na cozinha Falei, vou tomar um banho, depois secaçar um pouco Depois eu troco uma ideia com a rapaziada Galera, vocês estão sabendo já do caso do Vinícius Júnior De novo ele sofreu aí com atos racistas aí na La Liga A torcida do Valencia xingou ele, etc, etc Vocês devem ter visto, tem no Youtube, todo lugar tem Tem um rapaz que fez uma dublagem Meu, então assim, tá bem claro aí o que aconteceu Por quê? Porque de novo aconteceu, né De novo, não é a primeira vez E é aí que eu quero levantar Não é a primeira vez, meu irmão Aliás, nem deveria ter a primeira vez Aliás, só explicando aí o fingir demência Se você não usa esse fingir demência que eu meti na thumb aí na intro É você fingir que nada tá acontecendo Você fechar os olhos Tipo, ah, tô fingindo demência pra... Que de repente, tipo, o mundo tá chovendo canivete Daí você fala assim, ó, tô fingindo demência pra isso aí, velho Ah, não tô olhando, tô fingindo que não tô vendo Não estou ligando, não tô nem aí se tá chovendo canivete É mais ou menos isso Você não tá nem aí pro que tá acontecendo Então, fingir demência pro que tá acontecendo com o Vinícius É você não ligar É você, ah, não tô nem aí, pô Ah, deixa acontecer, não é comigo mesmo, tal Sabe, é mais ou menos isso aí, tá Só explicando aí, pra ver se a galera vai... Não vai entender essas gírias do Perinão, né E aí, galera De novo acontece esse episódio com o Vinícius Júnior Que já é uma perseguição há muito tempo Há muito tempo Todas as torcidas lá da La Liga Ou a maior parte delas Pra gente não ser também hipócrita aqui Tem essa perseguição contra o Vinícius Júnior Único e exclusivamente por conta do tom Da cor da sua pele, né Que é um absurdo Que é uma coisa assim... Assim, eu vou falar uns bagulho aí E também, se a galera cancelar a inscrição Vou falar a verdade pra vocês É um alívio pra mim Se você não concordar com a minha opinião aqui É um alívio Então você pode sair do canal mesmo, véi Porque eu não quero verme no meu canal, não Eu vou dar na guela Eu não quero verme Eu não quero lixo no meu canal, não Então se você não concordar com a minha opinião aqui Que quem é racista É um lixo, é um verme E se você cancelar a inscrição por causa disso Então vai embora, meu irmão Porque pra mim é vitória É vitória Perder inscrito Que acha normal O que tá acontecendo com o Vinícius Júnior Que racista Aí o cara que o racista se exploda, véi Essa é a verdade, véi Vocês sabem que eu não passo pano, véi Ninguém tá me pagando, véi E quem tá me pagando os patrocinadores Aí os inscritos, os membros São pessoas do bem São pessoas aí que tem caráter Tem caráter, tá Coisa que esses torcedores aí Que tão pegando no pé do Vinícius Júnior Os cara não tem, véi São bandas sem vergonha Mas por aí que tá essa zona aí Essa baderna que tá acontecendo na Espanha aí Porque quem tem o poder Finge demência A La Liga Os cara aí que tem o Que bate o pau na mesa Aí os cara não tão nem aí, véi A partir dos caras Que os momentos que os caras não tão nem aí Vem que eles tão sendo coniventes Com o que tá acontecendo Aí os caras também fazem parte Desse bando de verme, véi Essa é a verdade, véi É tudo farinha do mesmo saco Se você tá vendo algo errado Você não toma alguma providência Você não toma uma medida Pra melhorar aquilo Pra... Você tá sendo conivente Você tá sendo conivente, meu irmão Você é farinha do mesmo saco, meu irmão Você é porcaria igual Essa é a verdade Mais um ato de racismo Mais um caso escancarado E o que acontece? Acontece que isso daí Tá tão... Tá tão nojento Tá tão na cara Vamos desenhar Vamos desenhar O Vini Jr. foi xingado lá Como sempre, né? É xingado pela torcida Por ser negro, né? Enfim E daí ele para o jogo, né? Fala que não vai jogar mais Porque não concorda com aquilo Pô Ô Vini Eu não sei se nunca vai assistir esse vídeo aí Porque não vai chegar até você Mas tamo junto, meu irmão Tamo junto, tá? Eu sou um bosta aqui na internet Um dia, se Deus quiser Eu vou ser grande pra marcar os seis Aí vocês vão repostar eu, velho Mas hoje eu sou pequeno Mas eu tô do seu lado, meu irmão Tamo fechado, Vini Tá? Só pra não perder o raciocínio E daí ele falou que ele não vai jogar mais E etc, etc E daí dá uns bololô lá Um bafafá O goleiro que é machão Foi lá do outro lado E encheu o saco também O goleiro do Valencia E daí no momento, né? Ele na hora de sair ali Que ele fala alguma coisa pra torcida Querendo responder E tal O goleiro do... O próprio goleiro vai brigar com ele E o zagueiro Não sei quem que é zagueiro Quem que é aquele verme lá Que gruda nele, né? No Vini O cara do Valencia Gruda no Vinícius Júnior por trás E mata leão Os caras falam, né? Que enforcar, velho Que quer matar o Vini Júnior Que grudou assim o pescoço Puxando e tal E por uns 10 segundos segurando o pescoço do Vinícius Júnior Depois o Vinícius Júnior consegue se desviciar ali E acerta, né? Não é nenhum soco, né? Ele acerta a mão assim E daí acontece o que? O VAR chama o árbitro e acusa o Vinícius Júnior de agressão E o Vinícius Júnior é expulso de jogo E você vê que tá todo mundo Dentro do saco de batata aí Porque os caras não denunciaram O mata leão do jogador do Valencia Desculpa, mata leão Eu vi um cara falando que é mata leão Não sei nem se é Tá com um luto Eu sou um bosta, velho Eu jogo bola Então eu não sei Desculpa aí Mas o golpe que o rapaz do Valencia deu Ninguém noticiou Ninguém dedou O VAR fingiu que não viu O VAR simplesmente, rapaziada Fingiu que não viu Viu só a agressão do Vinícius Júnior Então além dele ser humilhado Ser atacado por ser negro Ele é expulso Ele apanha Ele é humilhado Ele apanha E na hora que ele revida Ele expulsa o adversário, não E a torcida do Valencia, não E as outras torcidas que já praticaram isso Continua impunes Ninguém faz nada Agora você vai me dizer que a Cala Liga Tá preocupada com a situação Cala Liga vai tomar alguma providência Cala Liga vai fazer alguma coisa Em relação a isso Porque já era pra ter feito, meu irmão Cês tão esperando o que, velho? Não tem mais o que esperar Já chegou no fundo do poço Já tá uma bosta Essa situação, velho Cês tão esperando o que? E a rapaziada do Real Madrid E o Florentino Pérez A galera que também Porque o Florentino se pronunciou Que vai ficar do lado Vamos ver, meu irmão Cês tem que tomar uma medida aí também Não é esse negócio que você vai ficar do lado Cês vai ficar Pra falar qualquer um que fala, meu irmão Cês tem que tomar uma providência, velho Cês tem que Pô Cês são o Real Madrid Cês é o maior clube da história Do universo, velho Das galáxicas Cês tem que tomar alguma providência aí Pô, cês tem poder, velho Cês tem que falar Pô, agora vai fazer o Vini Jr. sair da Espanha Porque os caras tão pegando no pé do cara, velho Aí é vitória pros caras, velho Cês vão esperar o Vini Jr Porque ele já tá um boate aí Que ele não quer mais jogar, né No Real Madrid na Espanha Cês vão dar vitórias Pra esses lixos São tudo lixo Pra ele é verme, velho Cê entendeu? É lixo Ô, galera É... Deixa eu ver Eu dei print Porque o dia inteiro Eu tava trabalhando Eu queria soltar esse vídeo antes Mas tava trabalhando e tal Mas eu dei print Algumas... Algumas coisas É... Que, pô Ficou o dia inteiro Um negócio chato Pra caralho Falar também Falar a verdade pra vocês, velho Deixa eu pegar alguma coisa aqui Teve a nota oficial do... Do Vini Que ele mete o pau Na Liga Porque os caras não tomam providência Todo jogo é a mesma coisa E ninguém faz nada Os caras fingem demência E etc Daí todo mundo fechado com ele Nada importante Vini Jr. tomou 15 cartões amarelos E um vermelho na temporada É... Os 14... O vermelho e os 14 dos 15 cartões amarelos Foram na Liga Ou seja Perseguição Porque o juiz Na súmula O juiz não falou Dos atos racistas Ele fingiu demência O juizão Ah, não O Vini Jr. acertou O rosto do outro ali E tal Meu irmão Você fingiu que não viu, velho O Vini Jr. parou O estádio inteiro cantando Vocês sabem muito bem o quê E o Júnior... Ah, não Tá surdo também Além de mal intencionado É surdo Ah... Galera, é o seguinte Falei pra vocês Que o vídeo ia ficar longo Por quê? Eu quero entrar num ponto aí Porque assim Não é... Eu sei Eu vou tentar explicar alguma coisa Ontem eu assisti um filme, rapaziada Chamado Tempo de Glória Vocês já assistiram? Esse filme tem na Netflix Tem na Netflix É um filme muito bom Com o Daisy Washington E o Morgan Freeman Os caras que monstros sagrados, né, velho Foi um filme lançado em 1989 E é um filme da guerra Lá nos Estados Unidos Que, se eu não me engano, foi em 1863 1862 A época que os... Enfim, um resumo pra não queimar o filme aí Não dar spoiler, né, pra quem for assistir Até porque eu tô indicando o filme E vou dar spoiler, né Que é resumidamente assim Na guerra lá dos Estados Unidos Lá e tal Era só exército de homem branco, né Porque só homem branco tinha direito, na verdade, né Antigamente vocês sabem disso Vocês estudaram Mais que eu Porque eu sou burro Eu não estudo, né E daí, né Nesse filme em questão Pra fazer uma média Pra fazer uma média Lá com uma rapaziada Lá Eles criaram Um exército Um batalhão Só de homem negro E foi comandado por um branco, né Então é um filme muito legal, cara É um filme muito legal Que retrata exatamente As diferenças De trato do branco pro negro Desde 1800 Mundo é mundo, vai Desde que mundo é mundo Isso, o filme é 1862 A época do filme, né E a gente tá indo É um filme muito bom Assista É um filme muito bom Que mostra muito a realidade É um filme baseado em fatos reais É um bagulho da hora Um filme legal pra caramba E estamos em 2023 Tá E Qual que é a diferença? Porque hoje é muito fácil Ir na internet Não Porque, né Respeito Todas as cores Respeito Todas as Nasionalidades Respeito Homossexuais Transsexuais É muito bonito Todo mundo fala, né É lindo você pegar e falar Mas Você pratica isso? Ou você Conivou Ou você É o contrário Você mete o pau E ainda é conivente Com quem É babaca Que é aí que eu quero Chegar, meu irmão Você entendeu? Porque assim A gente já está Numa época, meu irmão Não adianta mais ser Não tem A gente não tem mais Não é nem saco A gente não tem mais paciência Para situações Como essa Que o Vini Júnior Se colocou Se colocou ou não Colocaram ele, né Colocaram ele Rapaziada Assim Já aproveitando Vou comentar mais uma coisa Com vocês, tá? Muita vida Assim Porque é duro Você comentar esses assuntos Polêmicos Porque sempre vai ter A galera que vai apoiar Vai ter um Uns Uns fodidos aí Uns Uns inúteis Que vai encher o saco Que vai Por exemplo Vai ter Vai ter um outro babaca Que vai estar falando Ah lá o Branquelo Falando de racismo Para ele é fácil Ele não viveu o racismo Outro dia Eu vou dar um exemplo Vou contar uma história Para vocês Falei que o vídeo Vai ficar longo Vou contar uma história Para vocês Outro dia eu fui Doar sangue E lá na Pô Fala o cadastro Lá os bagulhos Lá E depois vai Para uma salinha de espera Até ser chamado Para a sala final Eu sou doador Três, três meses Eu estou lá E aí nessa salinha de espera Tinha um senhor Um senhor negro Esperando E tinha algumas cadeiras Vazias para lá E tinha uma cadeira Ao lado dele Livre Que era na frente Da porta Aí eu falei Entrei Peguei e sentei do lado Bom dia Cumprimentei ele Sentei do lado Peguei o celular Comecei Esperar Porque no meu pensamento Eu entrei ali Já para ficar Perto 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 Esse é meu pensamento Eu quero ficar Perto Perto Já ir rápido Porque lá na doação de sangue Para quem não é doador Tem as opções De você doar No braço esquerdo Ou no braço direito É a cadeira específica Não tem uma cadeira Que tem os Pelo menos a quilimeira Não é uma cadeira Que dá para colocar Os dois braços Então você tem que E às vezes já aconteceu Eu só dou No braço direito Às vezes aconteceu De eu entrar E não tenho No braço direito Eu tive que ficar esperando O que vocês entenderam Então eu falei Estou preocupado aqui Em entrar Qualquer coisa eu falo Para o senhor Eu falo Senhor posso Com o braço direito E nisso começou Passar um Um caso De racismo Do futebol Um racismo Não era o Vini Júnior Eu não lembro Que jogador que era Nem a história que era Já faz um tempo Isso daí E eu estava do lado Trocando Mexendo no celular Começou a passar E como eu gosto de futebol Nem tinha o canal Na época Comentei E tal Isso que tem E a gente começou A trocar ideia O senhor começou A trocar ideia Comigo sobre racismo E ele pegou Ele falou assim Para mim Eu não lembro como que foi O começo da conversa Eu sei que entrou Ele pegou E falou assim Eu admiro você Ele pegou E falou assim Eu falei Por que me admira? Ele falou assim Porque você entrou Sentou do meu lado Pô Abriu o celular E tal Puxou o assunto E tal Daí eu fiquei pensando Falei Porra mas aí Daí ele pegou Eu falei Mas por que senhor? Não estou fazendo nada de mais Ele falou assim Então Porque normalmente As pessoas não gostariam De sentar do meu lado Por causa da minha pele Segundo Que se sentassem Do lado Por falta de opção Teriam medo De abrir o celular Com medo de roubar o celular Enfim Começou a dar Falei Meu Sabe É Igual eu falo Eu não estou Daí eu fiquei Meio assim Fiquei sem me entender E ele percebeu Eu falei assim Então Porque você foi criado Muito provavelmente Uma família Que não vê distinção De raça De De nacionalidade De orientação sexual Eu falei Não Exatamente Meus pais nunca me ensinaram Que o preto É inferior Ou superior Ao branco Que é inferior A uma amarela Ou indígena Não Para mim Tudo igual Ele falou Sim Então Porque Muito provavelmente Você nunca sofreu racismo Pela sua pele Eu falei Não Nunca sofri racismo Ele falou Eu já E ele contou Alguns casos Então assim É muito fácil Você ver na internet Que nem o Vini Júnior Pô O cara está Cheio da grana Carro importado Deve ter Eu falo Porque tem Mas ele está se incomodando Que a torcida Está Pegando no pé dele Porque é da cor da pele Meu irmão Você não está na pele Do cara Para saber É Eu dei essa volta Para falar exatamente Esse X da questão Às vezes a gente Julga muito a dor Do outro Mas a gente não está Na pele do outro Para saber exatamente O que está pegando Tem muitos casos Que acontecem Eu vi uns casos Do BBB Também Que os caras Foram brincar Com o cabelo Do outro E o cara Se doeu Eu dei muito Mas não sei o que tem Mimimi Mas você não está Na pele do outro Meu irmão Você não sabe O que ele viveu O que ele passava Quando era criança A zoeira Tudo Galera Você não sabe Você não sabe E o senhor Ele contou Eu não vou Trazer aqui Para vocês Mas é um bagulho Assim que você fica Que merda Como que pode isso Então assim Cara Acho que foram Foi a espera Você vai no médico Você fica na fila de espera Acho que foi a espera Mais maravilhosa Que eu já tive na vida Eu nem lembrava Que eu fui doar sangue Porque a gente trocou Uma ideia tão bacana Eu com o senhor Eu lembro até o nome dele É José da Silva Que inclusive causou A prisão dele Por causa do nome Porque eles estavam Atrás do José da Silva E acabaram Prendendo ele Porque ele era negro Enfim Não vem ao caso Vem ao caso sim Vem ao caso Não vem ao caso Eu explicar a história dele Mas vem ao caso Porque é isso Exatamente isso Que a gente está falando Entendeu Então assim galera Para quem passa pano Para quem Acha que é mimimi Esse caso do Vini Ou para quem está fingindo Que nem os próprios companheiros Eu vejo muita gente Falar do Benzema E muita gente fala Mas o que o Benzema Poderia fazer O Benzema Foi considerado O maior jogador do mundo O Benzema É ídolo do Real Madrid O Benzema É respeitado O Benzema Poderia assumir a bagaça Falar Meu irmão O que está acontecendo aqui Chama o capitão Dos caras Lá Falar Velho Estamos indo embora Pai Com essa bagunça Eu não sou Quando ele vende Que isso aqui Eu estou indo embora Para mim não serve Para mim não serve Isso aqui Sinto muito Os caras Florentino Porque os caras Da La Liga Eles não estão nem aí Já está claro Os árbitros Não estão nem aí Quem tem que fazer A diferença São os jogadores E não só os jogadores Do Real Madrid Os caras do Valencia Os caras do Betis Poxa Vocês não Poxa Pensa um pouco Meu irmão Pensa um pouco Chega E fala assim Vamos parar o jogo Não vai ter mais espetáculo Aqui Não vai ter mais jogo Galera Vocês não podem ser Coneventa Que essa putaria De novo O Vini Junior De novo Os caras pegando no pé Você entendeu Então galera É um assunto delicado É um assunto chato Para cacete Mas assim A gente precisa trazer Nossa opinião E repito Quem Quem discordar Quem achar Que é mimimi Quem achar Que a torcida do Valencia Está certa Que tem que xingar Mesmo Por causa Do motivo citado Meu irmão Sai Pode sair do canal Acho melhor Melhor Não quero ficar Fazendo conteúdo Para Gente sem caráter